Música Foi lido no plenário um projeto de lei que cria uma ajuda de custo a professores e servidores da educação. Segundo o texto, o benefício será pago ainda neste mês de dezembro. Os valores são os seguintes. R$ 2.200 para funcionários administrativos, R$ 3.200 para professores dos níveis 1 e 2, com regime de 30 horas semanais de trabalho, e R$ 6.400 para professores dos níveis 1 e 2, com regime de 60 horas semanais de trabalho. O líder do prefeito, vereador Anselmo Pereira, disse que a ajuda de custo é um reconhecimento do esforço da categoria da educação durante a pandemia. Esse abondo vem justamente para a educação. Foi uma das mais sofridas durante a pandemia e houve um desdobramento de todos os funcionários que ficaram trabalhando, muitos fisicamente e muitos remotamente. Ele será aplicado apenas para os funcionários da educação. E nós vamos aprovar, sim. Acabo de ler, já seguiu para a Comissão de Justiça, a Comissão de Justiça já vai analisar. Até essa semana nós vamos fazer a primeira votação, se possível com 48 horas, duas votações, para que vá este pagamento na Folha da Educação. É necessário que nós façamos isso, porque se tem uma área que mais se dedicou durante a pandemia, foi realmente a educação e os servidores da educação. Antes de dois turnos de votação em plenário, a matéria passa pela Comissão de Constituição e Justiça. Câmara Municipal de Goiânia. A voz que vem do cidadão. E aí Obrigado.